Fala rapaziada, aqui é o Santana para mais um vídeo, hoje a gente está aqui na cidade de Lyon na França, terceira maior cidade da França e vou mostrar para vocês como é que é uma padaria na França. Todo mundo sabe que os franceses fazem um pão, baguete, fazem doces muito bom, então a gente vai chegar em uma padaria ali, vai comprar alguns pães e vou mostrar para vocês como é que é uma padaria típica aqui em Lyon na França. Vamos entrar ali agora e vou mostrar para vocês, vem comigo e vamos Juntos Olá! Essa aqui é a padaria que a gente está indo agora, que chama Saint Paul, vamos ali e vamos ver se realmente eles fazem produtos de alta qualidade Vamos entrar ali agora, vem comigo Essa aqui é a padaria, a gente acabou encontrando na internet, vamos só mostrar o que vai ter de produto ali dentro, que eu acho que é interessante para quem quer comprar pão de qualidade, principalmente aqui na França. Vamos entrar ali agora, dar uma olhada e mostrar para vocês. E aí Estão aqui todas as partes de ingredientes, vamos começar então por aqui né E aí E aí E aí E aí Lá fica parte da parte da padaria lá atrás, parte da padaria lá atrás, estava preparando baguete e francês e aqui a parte de Ramon E a parte de Ramon e aqui é um pouco do ambiente da padaria bem simples, muito legal Bom dia! Bom dia! Ok... Um... 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 Do you want a prosta? Yeah, I can order prosta. Um... 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 O que chama? Do you want ... I like these other Who let me know? What! Do you want to find these ingredients? Ra大 Hi Möglichkeiten? Oh, let me know! Um... Um... Uh... Uh... Hum... Hey, uh O baguete francês também, bem para quem gosta aí, brioche, o preço normalmente é R$1,60, 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 olha que legal, esse aqui é o pão chocolate famoso também, muito bom, e o croissant, o preço do pão chocolate que greve, parte de pães também. O pão chocolate, o croissant é típico aqui, vamos ver o que tem mais legal aqui, os pães também. O que você quer? Eu pedi um aqui, eu pedi um aqui. Ok, parece bom. Muito bom. O brown americano. Olha aqui a parte de preços. Um brioche grande, 6 euros, aqui 2. Estou preparando ali um café agora, olha que legal. Olha como ele serve no cappuccino. Vamos pegar a textura do pão, R$7,50. Qualidade da farinha que eles utilizam, com certeza francesa, né? É legal de qualidade. E o que você quer? Também né. O de 1822 27. Muito legal. Muito legal. É bom? Sim, é muito bom, perfeito. Está saindo aqui agora, então vou mostrar para vocês o que a gente pegou. Pegou aqui um pão de chocolate, um croissant, uma torta de pêssego e dois cafés. Vamos sentar aqui e aproveitar agora desse café típico francês. Espero que tenham gostado da padaria ali que eu mostrei, mas vamos sentar e aproveitar aqui agora. Talvez seja uma localização legal que a gente está sentando. Vem comigo! Pão de chocolate, quem gosta é o famoso, cafezinho cappuccino, quentinho. Cara, muito legal essa apresentação de copo deles e também todos os talheres. A mesa aqui não é uma das melhores para sentar, mas para comer, mas vamos experimentar isso aqui. Muito legal! Vamos experimentar aí o pão ao chocolate. Cara, que textura incrível! É realmente o típico pão ao chocolate francês. Olha! Demais! Olha a textura do típico! Com certeza a qualidade da farinha que os caras utilizam para produzir isso aqui. É muito bonito! Os ingredientes com certeza de muita qualidade. Não sei se é pêssego ou é pêra ou é maçã, mas tem uma aparência muito boa. Esse aqui que a gente comprou em uma padaria aqui agora. A gente acabou de mostrar ali, vamos ver. Olha a textura desse aqui, açúcar caramelizado. Olha só esse aqui. Um pouco crocante, queimado ali em cima. Vamos experimentar. Esse aqui é um outro doce que a gente pegou ali. A gente não sabe se é pêssego ou é pêra ou é o que é, mas vamos experimentar. Magnífico. Tem uma textura de açúcar queimado nas laterais. E com várias camadas de maçã fatiada. Cara, essa parte que ela vem na boca, parece que gruda nos dentes. Tipo um pé de moleque assim, com esse açúcar queimado na lateral e um gosto maravilhoso de maçã. bem interessante. A apresentação é muito importante né cara. Olha só os detalhes aqui. Tipo, tudo de ouro assim ó cara. Muito legal. Do prato aqui ó. Tá sujo já né, mas bonito. Também um copo. Muito legal. Quando chega na padaria, eles acabam servindo desse estilo assim né cara. Um copo simples da IKEA, mas muito legal. Olha só a marca aqui. A porcelona francesa né cara. Então essa, essa aqui foi a padaria que a gente visitou hoje. Muito legal cara. Boulé Guy Saint Saint Paul, não sei pronunciar. Muito legal mesmo cara. Gostei demais nisso aqui. Logo na frente tem uma outra padaria aqui que eu vou mostrar mais pra vocês também. Já que o tópico são padarias francesas. A gente já tomou o café da manhã, mas vou mostrar pra vocês aqui também. Dar uma olhada nessa, nesse aqui que se chama Chasse Ulisse. Bem legal também. Dar uma olhadinha aqui por fora e mostrar pra vocês um pouco dessa padaria francesa com o famoso baguete. Então pra quem tem curiosidade de saber, isso aqui é o famoso baguete francês. Claro que aqui eles já estão um pouco mais moderno né. Mas não é o clássico clássico. E aqui também tem um pouco da... Dos produtos que eles servem né. E os nomes. E com preço também. Bem legal. Essa aqui é uma outra padaria, mas também mostrando pra vocês aí a parte de pão. Aí eles tem a parte de doces aqui, salgados. Olha esse cachorro quente, que interessante. Essa aqui é uma padaria mais moderna né. Eu gostei particularmente muito da outra né. Alguns doces franceses aqui. Com preço. Tortelli. Eclairé. Chocolate. Muito legal. Bujá mais sofisticado né. Não. 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 Não quer saber o famoso macarrão. 24 euros ali. Não. 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 Esse aqui eu paguei 1 euro nesse pão de chocolate. É bom, mas aquela padaria é melhor. Dá pra perceber pela textura. O chocolate aqui não é ruim, mas eu dou 10 naquela padaria comparado com essa aqui. 1 euro também não tenho o que reclamar, né? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Foi mais um mostrando uma padaria aqui na França, principalmente na cidade de Lyon. Pode ser que outras regiões da França as padarias sejam diferentes. Mas o mais importante, o clássico aí que a gente pode conhecer é o baguete, pão de chocolate e croissant. Esses três aí são o do dia a dia do francês. Vou terminar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se puder assinar o canal, clica no botãozinho aí. Vou continuar criando cada vez mais conteúdo mostrando esses lugares que a gente viaja pelo mundo e vem mostrando aí no nosso canal. Valeu, um abraço a todos. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.